Desapegue-se Sofra Sua tristeza será abacada Afaste-se Desprenda-se Invasores Abandone sua indulgência no pós-vida Eu libertarei a todos do ciclo sem fim Não tente lutar contra a libertação Eu encubo as almas Eu nunca duvido das minhas decisões Você conhece a torre das almas? São como os campos elíseos do abismo Dos mila surbichos anancachorrem Jambaninjochongavona Chati Gavona Descanse a uma errática As energias etéreas me revigorem Invasores A benevolência é inquebrável De volta ao meu lugar de origem Testemuniei tanto sofrimento desnecessário Tualizando o cabelo